Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora nossos vídeos de correção de atividades. Estamos trabalhando com o livro Buriti mais Geografia, quinto ano, na unidade 3, capítulo 1. E agora faremos a correção da atividade número 5, da página 95. Vamos então fazer juntos a leitura, na sequência, a correção da atividade. Questão número 5. Que diferenças você observa no modo de produzir automóveis dos anos 1923 e 2016? Aqui nós temos então duas imagens. Aqui é a linha de montagem de automóveis no interior da fábrica do estado de São Paulo em 1923. E na foto de baixo, linha de montagem no interior da fábrica de automóveis no município de São José dos Pinhais, no estado do Paraná, em 2016. Quais são as diferenças que nós podemos observar então nessas fotos, nessas imagens? Vamos então aqui comparar. Nessa primeira imagem nós temos o quê? Pessoas montando aqui os carros, né? Trabalhadores. Alguns trabalhadores montando os carros. E na segunda imagem nós temos o quê? Nós temos a presença das máquinas. Onde estão os trabalhadores? Na primeira imagem haviam trabalhadores. E na segunda imagem são máquinas. O que mais nós podemos comparar aqui? Vamos observar então as características dos carros, né? Os carros aqui eram bem antigos. Vocês podem perceber aqui pela lotaria, pelo designer do carro. Ao passo que aqui os carros já são bem mais modernos, né? São bem mais tecnológicos, digamos assim. Os carros, nessa segunda imagem aqui, são carros bem mais modernos. E basicamente é isso. A linha de montagem aqui de 2016 é composta basicamente por máquinas. Temos aqui um trabalhador. Aqui temos outro. Aparece na imagem um ou outro de vez em quando. Mas a maioria dos equipamentos, a maioria dos processos é feito por máquinas. Enquanto aqui nós temos pessoas trabalhando. Pessoas fabricando os carros. Então essa aqui é a principal diferença. E ela marca essa evolução tecnológica. Esse desenvolvimento que aconteceu nas indústrias com o passar aí do tempo. Essa transformação nas indústrias. Então voltando aqui à questão número 5. Que diferenças você observa no modo de produzir automóveis nos anos 1923 e 2016? A principal diferença é que em 1923 eram homens, pessoas, trabalhando e fabricando os automóveis. E em 2016 são as máquinas que fabricam esses automóveis. E eventualmente aparece um homem ou outro operando alguma máquina. Mas no geral são robôs, são máquinas fazendo o trabalho. Espero que vocês tenham entendido. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!